Agora vocês podem ter um vislumbre de como era a vida no paraíso do Éden. Viviam sobre as estrelas com a temperatura da primavera. Colhiam os frutos diretamente do pé. Andavam descalços sobre a grama, sentindo a terra úmida sobre os pés sem se ferir. Bebiam diretamente da água pura dos rios. Uma existência imersa em meio à natureza. Uma vida perfeita num lugar perfeito. Como deveriam ser os pensamentos daqueles ainda não contaminados por outros homens? Já lhes adianto que eram quase infantis, pensamentos inocentes. Tudo lhes causava surpresa. Não havia nada nocivo sobre a terra. Os animais eram bons. Os frutos das árvores não tinham veneno. Quanto tempo eles permaneceram nesse estado incorruptível? Cinco meses, duas semanas e quatro dias. Meio ano de felicidade. As gotas de água morna da chuva caíam sobre suas cabeças. Era uma existência sobre o sol. O dia todo diante de um céu azul percorrido por nuvens. Quanta diferença com as gerações de hoje que moram longe do sol. Homens que desconhecem a natureza e não contemplam as estrelas. Seres cheios de malícia. Mesmo sendo filhos deles, pouco se parecem com seus primeiros pais antes de caírem. Há muito pecado contaminando a história de vocês. São muitas as gerações de pecado atrás de pecados. Eles viviam maravilhados com tudo o que lhes rodeava, explorando novas partes daqueles belíssimos prados. Quando subiam em uma colina e olhavam o que havia atrás, eram os primeiros na história a vislumbrar essa parte do mundo. Cada área que percorriam eram os primeiros a explorá-la. Tudo era novo. A natureza os encantava com a sua beleza. Apesar de nossa espécie, psicologia, entendimento e história serem diferentes, os considerávamos como da nossa família. Estávamos sempre à espreita. Éramos como adultos acompanhando suas crianças. Apesar de Adão apresentar a idade de 25 anos após ser criado e Eva de 3 anos a menos. Apesar de terem uma vida natural, era necessário que desenvolvessem também uma espiritual. Isso incluía virtudes, fé e esforço. Então, da mesma forma que tivemos nossa aprovação, eles também teriam a deles. Dessa forma, após sete meses no paraíso, o pai lhes guiou ao centro do jardim. Estando lá, mostrou-lhes a árvore da vida. Dedicou um longo tempo para explicar suas características. Os frutos que ela oferecia, consumidos com amor e devoção a Deus, eram como verdadeiros sacramentais. Deus lhes explicou sobre essa árvore durante cinco dias. No sexto dia, lhes levou a outra parte, também próxima ao centro do jardim, mas a quilômetros de distância da primeira árvore. Ainda distantes, Deus lhes advertiu que aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram, de fato, duas árvores reais, não apenas simbólicas. Muitos preferiram achar que eram apenas símbolos. Mas no mundo natural, de montanhas, animais, plantas e rios, essas duas árvores representaram muito mais que uma metáfora. Deus colocou-os à prova. E a prova para esses seres sem malícia era que evitassem uma determinada árvore. Num mundo onde não havia dinheiro, nem luxúria, nem ambição de poder ou objetos que despertassem a cobiça, era claro que a prova seria algo simples, não comer o fruto de uma determinada árvore. Uma árvore que era má, porque sobre ela recaiu uma maldição. Não apenas não deviam comer seus frutos sobre nenhuma hipótese porque eram malignos, mas para evitar a tentação, não deveriam nem tocá-los, preferencialmente sequer deveriam se aproximar dela. Deus previniu-os seriamente. Não podemos nem sentar diante dela para olhá-la enquanto refletimos? Perguntou Adão. Ela poderia ser um tema para meditarmos. Sucintamente seu pai retrucou. Essa árvore é o mal. Afastem-se. Eva demorou quase 40 dias para cair em tentação. O que aconteceu depois todos nós sabemos. O que nos entristeceu foi descobrir depois que Satanás estava solto pelo mundo. Todos nós nos aproximamos de Deus para lhe fazer perguntas. Não se preocupem. Ele nos disse. Vocês já tiveram a sua prova. Eles também devem ter a deles. E a história humana se desenrolou diante de nós. Embora possa parecer sem sentido, o demônio também tinha sua contribuição na santificação de vocês. Sem querer, os anjos caídos serviam como instrumentos de santificação. A tentação fazia parte da forma na qual os santificariam. Deus nos explicou que se tivesse afastado os demônios do mundo material, haveria menos pecados na humanidade. Mas permitindo a sua ação, os atos de virtude seriam extraordinários, inclusive heróicos. Haverá mais pecados sim, mas a maioria deles será de fraqueza. E os humanos facilmente se arrependerão. Mas a tentação os levará a realizar atos de virtude sobre humanos. Confie em mim. Eu sei que assim será. Essas foram suas últimas palavras. Tivemos plena confiança nisso. Ele infalivelmente sabia o que era melhor. Vocês já conhecem o resto da história da humanidade. A vida é uma constante luta contra o exército do mal. Deus nos concedeu o privilégio de dar-lhes inspirações, lhes proteger e afastar os maus espíritos. Mas se vocês lhes dão brecha, eles ficam ao seu lado, por mais que usemos santas palavras para lhes orientar. Fazem de tudo para causar dano. Os demônios estão espalhados por toda a terra, em reinos, cidades e regiões. Eles traçam seus planos, formulam estratégias. Nós também fazemos o mesmo, livrando vocês muito mais do que imaginam. Temos acompanhado todo o bem que praticam, sido testemunhas de seus gestos mais nobres. Também ficamos constrangidos com seus massacres, mais ações e opressões. Com todo o mal individual e coletivo. Entre anjos e demônios tem havido verdadeiras batalhas. Fazemos de tudo para lhes defender e impedir a sua ação. Vocês não sabem o quanto Satanás lhes odeia. Vêem em vocês a imagem de Deus. Já que não pode acabar com o próprio Deus, anseia destruir a sua obra. Se ele pudesse, os destruiria com as próprias mãos. Mas apenas pode lhes tentar, na medida em que Deus o permitir. Além dos limites que as orações de vocês conseguem da misericórdia de Deus, ele nos envia e nós lhes detemos. Vocês também lutam com suas armas espirituais contra os demônios. Todos os que buscam a perfeição espiritual lutam com as armas do jejum, das obras de mortificação, da oração, às vezes com orações diretamente destinadas a deter a ação do maligno sobre o mundo. Não é necessário narrar o que vocês já sabem sobre a história de vocês. Também é dispensável explicar o ódio e o horror extremo do inferno quando chegou o momento de Jesus Cristo aparecer no mundo. Tinha chegado a hora e eles sabiam disso. Ficaram furiosos. E através de todo o sacrifício do Calvário, eles também se transformaram em instrumentos na redenção. Sem desejarem, também faziam parte dos desígnios divinos. Ele jamais permitiria a ação do mal se não retirasse dela um bem infinitamente maior. Por mais que tenham tentado impedir, não evitaram sua vinda através de Maria. Nada puderam fazer, somente se submeter. A maior vitória de Cristo foi a maior derrota deles. A Virgem Maria esmagou a cabeça da antiga serpente através de sua humildade e obediência. Sua assunção ao céu foi um acontecimento impossível de ser descrito. Tamanha foi a emoção sentida ao receber a Mãe de Deus nas moradas celestes. O céu inteiro festejou a chegada de Nossa Rainha. O reencontro entre a Mãe e o seu Filho foi algo infinitamente mais belo do que vocês conseguiriam conceber em sua imaginação. E fomos testemunhas. Depois de milhares de anos de história, vocês presenciarão ainda o último ataque do dragão. O último esforço daquele que sabe que pouco tempo lhe resta. O anticristo. A apostasia. A abominação da desolação. Contemplarão os mártires que darão suas vidas para defender a causa de Deus. Vocês acusarão aos espíritos iníquos e eles receberão sua sentença. Sentença que já está escrita há muitos séculos atrás. O lago de fogo e enxofre. Ali, arderão em seu remorso e sofrimentos o diabo e seus seguidores que tanto dano causaram. Arderão eternamente, sem jamais poder intervir novamente no mundo humano ou angélico. As portas do inferno se fecharão para sempre. Anjos e bem-aventurados, juntos cantarão louvores sem fim ao Criador. Como está escrito, e vi um novo céu e uma nova terra. Ali, nós e vocês, filhos de Adão, iniciaremos uma nova história, a história da eternidade. Uma história de júbilo que nunca mais acabará. Seremos felizes junto ao trono de Deus que enxugará toda a lágrima. Aproveitem o tempo que ainda possuem sobre a terra, pois o último dia, uma hora antes de morrer, toda a vida de vocês parecerá apenas um flash de luz. Você que escuta essas palavras ainda está no tempo de prova. E essa oportunidade é muito preciosa, pois você tem em suas mãos a oportunidade única de poder demonstrar a sua fé. De ir contra todos os seus limites para fazer a vontade de Deus prevalecer contra todas as más inclinações de sua alma. Ainda pode, como São Miguel, bradar quem como Deus diante de todos, reavivando o amor em muitos com o seu exemplo. Ainda pode fazer a diferença neste mundo que lhe renderão méritos por toda a eternidade. Ainda pode aumentar o grau de felicidade que desfrutará para sempre. Você não sabe o poder que tem, nem o valor do tempo. Contem com nossa ajuda para que saibam usá-lo sabiamente. Vou ficando por aqui, esperançoso que tudo o que ouviram possa produzir muitos frutos em seus corações. Deus os abençoe. Tchau. 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 E assim ficou pronto.